A manifestação, ela seguia totalmente pacífica, totalmente de boa, até que meia dúzia de molecadinha, chuto eu por volta de 13, 14 anos por aí, começou a provocar a polícia, começou a jogar pedra na polícia, essas coisas, aí eu vi a gente tentando chamar as pessoas de volta, chamar para não ter aquele confronto, eu era uma delas, só que a coisa saiu de controle e deu no que deu. Olha, eu acho que é importante entender que o nível de insatisfação de vários setores da sociedade civil é muito, muito alto, né? Quer dizer, haja visto o que aconteceu em junho com aquelas manifestações com mais de um milhão e meio de pessoas na rua, né? Então seria ilusão imaginar que essa insatisfação se dissolveria, quer dizer, quase que do nada, já que as ações do governo, que tendo em vista da resposta um pouco às questões que apareceram nessas manifestações, foi muito, muito incipiente. Então eu acho que a tendência é você ter uma latência na vida social, onde a qualquer momento essas manifestações, elas voltam de uma forma ou de outra, nem que seja através de algumas atitudes um pouco mais violentas como a que a gente viu na última semana. A atuação desses grupos mais agressivos, no caso do black bloc e outras aderências aí, ela acaba enfraquecendo a parte mais legítima das manifestações. Essas grandes massas estão sendo intimidadas por esses grupos. Hoje há uma preocupação que existe das autoridades, da sociedade e tudo mais, é que isso, os grandes movimentos que a gente tinha, a minha filha foi numa dessas manifestações, por exemplo, deixa de ir porque começa a se tornar perigoso. Então o grande perigo que a gente tem é realmente chegar nesse momento da ditadura dessas minorias perigosas. Eu soube que nas televisões falaram que os policiais usaram força moderada para me conter. Só que é o seguinte, eu tive hematomas aqui nos dois braços, hematomas nas costas também e no rosto, que foi onde eles concentraram a maioria dos golpes. Tomei pontos aqui em cima da cabeça, no couro cabeludo, tomei pontos nos lábios aqui por fora e por dentro também, tive fratura no nariz, tive fratura nos dois maxilares e perdi quatro dentes até agora e corro risco de perder mais, porque os outros dentes estão deslocados. Um desses dentes meus aqui era uma prótese dentária com pino de titânio e a força moderada deles conseguiu dobrar esse pino de titânio em um ângulo de 45 graus. Em um dos casos mais impressionantes, gravado em manifestação no dia do aniversário de São Paulo, uma garota que estava sentada em uma calçada e já ferida, foi atropelada deliberadamente por um policial em uma motocicleta. Um segundo policial desce da moto e chuta a mulher, que se contorce no chão. Outros PMs que acompanhavam a cena não fazem nada e vão embora sem ajudá-la. A Secretaria da Segurança Pública diz que o caso está sendo investigado. Em outro episódio, a Guarda Civil Metropolitana agrediu um cinegrafista que filmava a atuação da polícia e que não fazia parte dos protestos. O caso mais grave até agora é de Fabrício Chaves, que levou três tiros de munição letal em Ingenópolis e continua internado. O secretário da Segurança Pública, Fernando Grela, defendeu o desfecho do caso, afirmando que os três policiais envolvidos foram ameaçados por Fabrício com um estilete. Na semana passada, a Folha revelou com exclusividade imagens que mostram Fabrício perseguindo um PM num posto de gasolina antes de ser baleado. Não, algumas coisas não são normais. Primeiro, o que nós vemos de o exercício de forças exacerbadas é a exceção. Eu conversei com o pessoal das unidades da Zona Centro, que eles estavam a ter uma média de duas manifestações por dia, o Abangelo Paulista e Praça da Sé. Eles procuram negociar antes, tem uma série de cuidados. Mas, mesmo assim, eu comandei batalhão há mais de cinco anos, aqueles policiais comunitários que funcionam maravilhosamente bem no dia a dia, proximidade com a comunidade, numa hora de tensão dessas, eles não têm a mesma competência de resposta para essa situação de alto estresse. É muito diferente você segurar, muitas vezes, alguns indivíduos. Mas, como é que o soldado vai para a rua com o comandante olhando para o soldado, vários, sem identificação? Não, isso não pode acontecer. Mas acontece. Nós temos várias imagens que foram registradas de policiais militares na manifestação que não estão com uma identificação, como essa que o senhor está usando. Isso é normal que isso ocorra? Não. Várias imagens. Não. Muitos policiais sem identificação. Não, não. Olha, eu vi acontecer uma vez, essa vez. Com certeza, quem deu essa ordem vai ser punido severamente. O ano passado, a PM teve uma média de um policial excluído da corporação por dia. Porque a PM não tolera essas situações. A polícia militar, ela está acostumada a cortar na própria carne. Se eu ter ideia, nós excluímos aí de 200 a 300 policiais anos por desvios de conduta perpetrados. O anonimato na polícia militar, e assim como nós gostaríamos que o fosse entre os manifestantes, não é benéfico para nenhuma das partes. Talvez existe uma distinção entre a visão que a polícia tem em relação a ela mesma e a visão que certos setores têm em relação a polícia. Por exemplo, quando o senhor fala, é exceção esses excessos. Bem, tem vários setores da sociedade que acham que não é uma exceção. Que, na verdade, é a norma, é quase a regra. Veja, até mesmo as Nações Unidas chegaram a fazer um estudo dizendo que a polícia militar deveria ser extinta no Brasil. Quer dizer, é claro que essas instituições, elas podem se transformar. Mas acho que seria importante a gente partir desse ponto. de que há algum descolamento entre a polícia e vários setores da sociedade civil. É, eu acho que é um débito muito grande nas costas da polícia. Primeiro que nós temos duas polícias, né? A polícia militar precisaria reestruturar, concordo, de reestruturar toda essa massa disforme que nós temos, chamando polícia para os Estados. Mas uma outra questão que é importante é que a polícia, ela vive uma realidade do ambiente do país. O Brasil é o sexto país mais violento do mundo. E a polícia, de maneira geral, sem especificar a sede de São Paulo e outro lugar, ela faz parte desse conjunto descontrolado de violência do país que nós não temos solução até agora. Então, esse é um país violento. É difícil a gente ter uma polícia tão melhor do que nós temos. Infelizmente, não que a polícia não venha se esforçando. O ano passado, a PM registrou 559 manifestações. 124 reintegrações de posse. E pouquíssimo desses casos viraram notícia. Nós temos uma polícia preocupadíssima com a qualidade dos seus trabalhos em São Paulo, apesar dos problemas isolados que acabam acontecendo, chamam muita atenção e tem que ser reduzida ao máximo, evidentemente. Eu acho que nós vamos ter um incremento de manifestações para a Copa. E nós temos uma falha grave. Nós não estamos planejando adequadamente o emprego das forças policiais, das forças de cooperação das agências federais e das forças complementares, como o caso de ambulâncias, hospitais, etc. Nada disso estaria acontecendo se houvesse um conjunto de respostas políticas à altura dos problemas que estão sendo levantados por essas manifestações. Como não há, quer dizer, o que resta é ficar tentando fazer essas mediações em cima de manifestações que são cada vez mais incontroláveis. Quer dizer, há um outro tipo de resposta que não está no universo das ações até agora. Nós não estamos preparados hoje e estaremos mal preparados na véspera da Copa. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma